Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Você teve... É aí que tá. Eu tô, tô, travei. A gata sabe, gata? Eu imagino. Vamos lá, então. Vamos, vamos. Vamos trazer essa lembrança. Vamos, interessante, porque agora eu fiquei aqui, ó, na cabeça. É, cara. Pois bem, Leonardo Radaeli, tá na tela o último Grêmio Juventude pelo Brasileirão 2007. Sete. Grêmio 2, Juventude 1. E aí, Radaeli, os gols do Grêmio. E ali vai aparecer agora pra vocês aí no retorno. Teve danadice, do danado. Tá danado. Tá danado. Teve gol do Diego Souza. O Diego Souza marcou... Agora lembrei, agora vendo aqui, lembrei do jogo. É, 2x1, 2x1 lá na Serra. O Grêmio fez 2x1... Olha, e o Juventude também teve o seu gol. E foi um jogo muito disputado pelo Brasileirão 2007. O Jonas, cara, fez o gol do Grêmio. O primeiro gol do Grêmio foi marcado pelo Jonas naquela tarde. Lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O Grêmio, que nessa época, cara, era treinado pelo 2007. Mano? 2007, Mano. É Mano, né? Mano, Mano. Time do Mano Menezes. Time do Mano Menezes. Aí, ó, o Jonas. O Jonas é impressionante. Ó, o Diego Souza agora vai aparecer ali. Condição legal, hein? Recebeu a bola, dominou, bateu na saída do gol. Esse ano, esse ano, o Jonas não foi bem com a camisa do Grêmio, né? Aí, em 2008, depois ele é emprestado à portuguesa. Aí, ele vai bem na portuguesa e volta em 2009 pro Grêmio, né, passarinho? É verdade, cara. Deixa eu ver aqui até... Vou pegar mais informações dessa partida. Ou, se eu não me engano, ele é emprestado em 2009 pra portuguesa e volta em 2010. É uma narrativa assim, né? O amigo vai lembrar aí e vai nos refrescar a memória. Mas essa é a jornada do Jonas, né? Que foi emprestado pra portuguesa e volta e depois arrasa com a camisa do Grêmio. É verdade, cara, é verdade. Eu tava lembrando ali, cara, tava aparecendo... E o Jonas, Rada, isso é muito louco, né? Tu vê que ele, ao longo do tempo, ele vai melhorando no Grêmio porque ele começa sendo um jogador, cara, muito... Eu não sei, cara. Tem ali um lance que apareceu que ele erra uma cabeçada. Ele era meio afobado no início, né? E aí ele vai sendo emprestado, acontece essas reviradas na carreira dele e aí ele volta... Em 2010 é o Jonas, em 2011 é a melhor forma do Jonas no Grêmio, né? Tem com o Renato treinando ele, o Grêmio com o André Lima, com o Douglas Armando, com o Rockenbach, com ali o lado esquerdo o Lúcio e o Fábio Santos, né? Aquele Grêmio ali do Renato na reta final fez um segundo turno de muito respeito, né? E tinha o Jonas como um dos seus pilares fundamentais. Mas, seguinte, passarinho, tu sabe o que eu lembrei? Quando tu falou o último Grêmio, eu lembrei do 1x0 o gol do Everaldo, 2006. Que ele chuta no estádio Olímpico, uma bomba, quase do meio campo ele chuta e faz um golaço. 2006, 1x0 no Olímpico, isso, Brasileirão. Lembrei desse último confronto que veio na minha cabeça, mas agora vendo os gols eu lembrei dessa boa vitória do Grêmio aí, Diego Souza fazendo gol e tudo mais. Eu tô pegando aqui, vou abrir a notícia pra ver a escalação, porque eu acho que tem a escalação aqui dos dois clubes à nossa disposição. E a gente vai lembrar a Juventude que nessa época era, cara, disparadamente a terceira força. E hoje volta a ser, né? Estando na Série A, volta a ser a terceira força do Estado. Mas olha aqui, ó, o Grêmio, cara. 2007, ó, vamos ver. Diego Souza... Ah, o Juventude treinado pelo Beto Almeida. O Grêmio pelo Mano Menezes, né? E 14 anos atrás, no Grêmio se destacavam Sarra, William, Sandro Goiano e Tcheco. E no Juventude, jogadores como Michel Alves, Vanzini e Marcelo Costa. Lembra? Marcelo Costa jogou no Grêmio. E eu falei Everald, não, foi Evaldo, exatamente. Evaldo, zagueiro. O querido Roger Miller, lembra? Eu falei Everald, não, Evaldo que fez o gol. Esse é o gol que tá na minha cabeça do último confronto do Grêmio Juventude pelo Brasileiro. Mas aí agora, lembrando aqui, o 2007 é verdade, tem esse confronto também. Centroavante, Tadeu também jogava no Juventude. Tem alguns jogadores que eu acho que ainda estão em atividade. Se eu não me engano, o Tadeu, esse aí... Tadeu, Tadeu que vem em 2008 pro Grêmio, né? Jovem pro Grêmio, é. Tadeu, 2008, vem pro Grêmio e até 2008 o Grêmio é eliminado pelo Juventude, né? No Campeonato Gaúcho, o Tadeu tava em campo com a camisa do Grêmio. Barbaridade, é verdade. Bah, aquele jogo... O Grêmio é eliminado, Rada, pelo Juventude no domingo. E depois, no meio da semana, pelo Atlético-Guaniense, com gol de falta do goleiro do Atlético-Guaniense. O Márcio. Márcio. Meu Deus. E aí, aquela turbulência, aquele caos. E aí, o que vai ser do Grêmio, Fábio? O que vai ser do Grêmio? Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Grêmio e São Paulo no Morumbi. São Paulo jogando fino da bola. São Paulo querendo mais uma vez o título brasileiro. O Grêmio vai pro Morumbi, adivinha? Pum. 1x0, Grêmio, gol do Pereira. É verdade. Ali começava a arrancada do Grêmio do Celso Rotti. Isso, o primeiro turno do Grêmio maravilhoso, mas depois, segundo turno, o Grêmio tinha tudo pra conquistar, mas não conquistou. É verdade, cara. Salve, salve, mais fanática. Pacholada, é o seguinte. Ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto. Aqui é o Passarim. Valeu. Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Tchau, tchau. Tchau.